A gente não tem um paciente, mas não tem uma vida. A gente sempre se preocupa com o que o tempo é durar. Mas então não tem um paciente, não tem um paciente, mas não tem um paciente. E assim, a gente sofre uma deficiência mental. A primeira companhia, a reportagem completa, os jornalistas da tele destacados e heresia uma administrativa especial o Eikusi Ambenu e Zidiu Nono. Inam Fiatongne, lau lorong no lau kalan. Nye rasei klahatene, atubalos nebe. Nye lau ne, hanesan anin hu eitahang nebe semunam lele iha anin leten. Nosimono, tuir aning nyahakarak. Nye mak inam faluk deficiente mental. Lucia Neno, tinang nenulu, iha aldeia bonemese suku naimeko subrizion pante Makassar Eikusi Ambenu. Iha tempu nye sida ukhetan kondisam deficiência mental. Lucia Neno, sai inang nebe proteze ba oan sida. Nye nye laen kabeng nebe deside ba morris hofeto selok. Banhira ema nebe niahadomi, hases an husi nye sore. Hanesan, aitarak nebe sonane neik nefuan. Nye sente moras, banhira nye laen kabeng deside ba morris hofeto selok. Iha tempu hanesan, nye tuturmesak, nye nye tolu nye necessidade. Realidade nye, opressaun ba inem fetum Lucia, iha nye moristomak. Uma kikouan nye be la iha kondisam. Lucia Neno, sai inang neentolo, morris iha ne. Moruk no Midar, sente hamutuk, iha fatin nye be. Sira sente sai palacio basira. Domingos Neno, hatete. Lucia Neno, sai inang neentolo, iha uman nye be. Lucia Neno, sai inang neentolo, iha uman nye be. A ver, depois, nye gos uan fetu iku. Nye kabin husik nye, hodiba kabin o emaselui. Nye hagona fetam moras, leu sentimental. Tohin lor, nye morismesa koan naentolo. Nye kabin latamata ambasira. Horas imail, tala ina muena, inam le, plantam sa kantaumata niu ne, tala neone. La iha kondisau. Lucia Neno, familia Fusu. Lucia Neno, familia Fusu. Lucia Neno, familia Fusu. Lucia atuhela hamutuk. May be Lucia Rezeta. Karik, Lucia Konsiente. Lakohi foto dambay maseluk. Khodihareni Moris. Tamba, may hira familia Lori bahela hamutuk iha uman. May be nye decide fila. Khodihareni Moris. Khodihareni Moris. M 시kara M separe. Ma hira, may be kondisau laia. Khodihareni Moris. Ya ma hira dan tangyona maku hira-ma. Khodihareni Moris. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL